Filtro mistura! Aranhe, elaya! Vida, vida! Força e pudor! Mãe que é mãe não parto sem de dor! Diz pra mim! Oi, oi, oi! Declara nação! Pelorio contra a prostituição! As protestas, as manifestações! Vida, mãe, foi eu! Oi, oi, oi! Que, oi, oi, oi! Que, oi, 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 oi! Que, oi, 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 oi! Que, oi, 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 oi! Ha, ha! Retire, tira, lixa! Nordeste no labião, galera! Patrícia também já! Antônio Conselheiro Zumbi Alagoas Libertador Levanta a mocinha balança Tamo junto É o filho da sua relação Tamo junto Fala final Agradeceu o governador Rui Costa Eia, 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 oh Olha, dogões Eia, eia, oh Quero ouvir isso aí Eia, eia, oh Como é que é? Eia, eia, oh Olha, dogões Eia, eia, oh Bem-vindo aos povos dogões Algo do mito das O brilho de Sirius O ovo do irradia De Sirius veio a pótulo Amar e os homens criaram as civilizações De maridas as mulheres E é o meu povo É o povo das estrelas Olha aí, olha aí, olha aí É, eia, 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 oh Mãe, eia, eia, oh Eia, eia, oh Olha, dogões E quero ouvir desagir E aí, 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 e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí Olha aí Olha aí As máscaras de Tirelli Elas se referem ao lindo ritual Do me remember